O que está disco 1? O que você desiste é vai vir Com pouco eu fico feliz Mas acredito que eu vou vir Nada que me faz vai vir Comente em baixo vai vir Salve-se na família, rikiz e despeito na baile Aqueles píquitos com a crância, para aquela reaçância Vamo que vamo Vem a miseta na casa Último lançamento Fitch Joe Sante Fitch Joe Sante Esse mano é do beat, não imagino Vou até olhar aqui Caralho, tá forte Até o pluginzinho do PC É o beat é do Joe e é isso É o Joe no beat, cachorro Estourou Chama-me, Edmong, vamos Estou não traguendo assim Acender com madeira, pior coisa que tem Madeira Antes do play, tá ligado como é o esquema Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Ativa a porra do badalo Me segue na rede social que está aparecendo na tela do seu YouTube Cada dia seja um vídeo, respeita todo mundo igual Fortalece o amigo de me apesar da medida do possível Mente marcha no que tu acredita Vamos que vamos, tá ligado? Não se frustra não, porque às vezes não é o teu momento agora Tá ligado? Mas o bagulho é continuar trabalhando, melhorando cada vez mais Porque o momento certo vai chegar A hora certa vai chegar Acredita, mano Você tem que ser o primeiro a acreditar no teu bagulho Não adianta você só depositar fé no que os outros falam Tá ligado? Você tem que ser o primeiro Aí o bagulho vai em porra Tá ligado? Se transformando a seu favor O universo conspira, mano O universo conspira Às vezes é a favor, às vezes conta Depende de você, do teu trampo, da tua força de vontade Vamos que vamos, pessoal Para de delongas Ping dance, bang Ping dance Sacanagem É pig dance, né? Desculpa Do Minecraft Ó, a mesma pegada do último beat Parece Um bagulho mais Sei lá, mano O outro mano falou o estilo, mas Eu esqueci Também não vou nem falar, mas Talvez eu seja o mais forte de tudo, né? Deixa eu ver aqui O som Ou mais o som De piu Glam Ping step Talvez estranhe Um tom de cor que é da minha pede De tudo Ouro Guardião Se submete Esse mundo Já se acabou Estou meu lar De lado É tipo um jazz mesmo, né? Verdade É isso O groovezinho Mas eu acho que ele não está só com a voz dele no DMZ, não Ele mudou a voz, será que ele mudou a voz ali ou se ele só fez um tom mais grave mesmo? Acho que é isso, né? Sei lá Mas da hora Deu uma diferença boa ali Mas eu acho que ainda fez na mix Sei lá É verdade Isso está com um pitch reduzido ali, tá ligado? Algum bagulho assim, tá ligado? O que é isso? Maneirinho, viado Deixa o like, deixa o like aqui pra tu fortalecer Deixa o like, deixa o like e comenta o que tu quer ver Daqui a pouco o 15-bit um dia vai trazer Cada vez pior Mano, o sonzinho tá maneiro É uma pegada mais jazz, mais blues, né? Um bagulho assim Maneiro, diferente, mano O bagulho não é comum Ele veio com uma pegada assim, tá ligado? De um rap, uma mistura ali, ficou maneiro O bagulho da voz ali A intro da música, né? Quando ele entra ali Parece que não é a voz dele Mas eu acho que é com a mix Tipo, redução de pitch Ou algum outro bagulho assim, tá ligado? Que dá uma diferença boa ali Quando entra o coro, mano Fica bonito, fica legal, tá ligado? Vários tons diferentes ali em cima Fica bem apresentável Bem gostosinho de se ouvir, tá ligado? Melodicamente falando assim Também fica legal, tá ligado? A construção da música tá maneiro E é isso, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga Na próxima vez É um estilo diferente, tá ligado? Mas é maneiro a junção, tá ligado? A ideia E, pô, o groovezinho do jazz Do blues, mano É muito gostosinho, né? Aquele bagulho que não te deixa parado Tá ligado? E é isso, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga Deixa o like aí Se inscreve se não for inscrito Fora 90 e 20k que tamo nessa metinha Deus abençoe o teu corpo da melhor forma Mete marcha Beba água E vamos que vamos Dois litros, parceiro O médico falou, mano Tamo junto, até a próxima Muito obrigado por ficar até o final Mano, Deus abençoe Tu é foda pra caralho Tu é mais foda E os caras que lançaram O vazare no meio do vídeo Valeu, tamo junto Até a próxima E se inscreve E muito obrigado E fé Ah, e se quiser fazer uma pergunta, mano Deixa lá nos comentários Deixa nos comentários do post Que tem lá na comunidade, mano Que eu vou fazer um vídeo respondendo Fé Vou responder a todo mundo Se não der tudo em um vídeo Porque se ficar muito grande Eu vou responder em dois vídeos Valeu, tamo junto Dessa semana não passa E fé Se Deus quiser Bitch